Banda Amazônia 20 Ver você, ter você É tudo que sempre quis Nosso amor foi demais Só ele me fez feliz Hoje estou chorando Uh, andando sem destino Oh, contigo senti o amor Contigo vivi o amor Só agora eu percebo Contigo senti o amor Contigo vivi o amor Fui agir pela emoção Perdi toda a razão Sem querer Eu me feri Destruí uma paixão Hoje estou chorando Uh, andando sem destino Contigo senti o amor Contigo vivi o amor Contigo vivi o amor Só agora eu percebo Contigo senti o amor Contigo vivi o amor Hoje estou chorando Uh, andando sem destino Contigo senti o amor Contigo vivi o amor Contigo vivi o amor Só agora eu percebo Contigo senti o amor Contigo vivi o amor Contigo vivi o amor Contigo vivi o amor Legenda Adriana Zanotto